E vovô sabe tudo, aos 92 anos seu Chico é um exemplo de motorista, com a carteira renovada até 2001, ele conta qual é o segredo para dirigir por tanto tempo. Um dia especial na vida do seu Francisco, ele comemora com a família 92 anos de vida, lembranças, histórias e um orgulho. A carteira de motorista, renovada no ano passado, vale até 2001. E para quem ainda não se convenceu, a prova maior, uma volta de carro pela cidade. Para o seu Chico, nenhuma novidade. Não foi por acaso que o seu Chico chegou aos 92 anos dirigindo. O segredo é simples, respeitar as leis do trânsito. Não concordo, não concordo. A cidade aqui é 40, 40 e pouco. Ele mostra que na prática também é bom motorista e dá conselho aos jovens. Um minuto é uma vida. Um minuto é uma vida.